Oi galerinha, eu sou o Dino Marrom Galerinha, deixa o like aí no vídeo E se inscreva no canal Nesse vídeo aqui eu vou estar cantando a música Pra me provocar Então, bora lá, se inscreva aí no canal do Dino Feliz Uh! Bora lá, galerinha Vou começar, hein Ela desce, desce, desce Gostadida até o chão Ela fica meleando com dedo na boca Descendo no chão Ela desce, desce, desce Gostadida até o chão Ela fica meleando com dedo na boca Descendo no chão A noite chega, ela só quer dançar A festa acaba lá, quer relaxar Aí liga pra mim Me diz se eu tô afim Eu nunca digo não Meu ponte certo Ela desce, desce, desce Gostadida até o chão Mas carinha de safada minha Cita de tensão Precisa achar maluco, sabe muito bem Carinho me procura pra gente se amar Vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ela desce, desce, desce Gostadida até o chão 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 Tchau 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 Tchau